Olá, bom dia, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira já está no ar. E nessa quinta-feira em Nova Olinda do Norte, um adolescente de 11 anos foi atropelado por outro de 15 que dirigiu uma moto. A vítima ficou gravemente ferida, foi encaminhada para o hospital do município e deve ser encaminhada hoje para o hospital e pronto-socorro Joãozinho, na Zona Leste, aqui da capital. Segundo a polícia, o acidente aconteceu durante a ornamentação da procissão de Corpus Christi. O menor e o responsável dele foram levados para a delegacia de Nova Olinda, prestaram esclarecimentos e foram liberados. E ontem a polícia prendeu um trio suspeito de roubar carros de pelo menos quatro concessionárias aqui da capital. Os veículos eram vendidos em outros estados. Pelo menos 20 vítimas foram à delegacia. Seu Orlando teve dois carros roubados. Cortaram os cadeados, abriram. Como a gente geralmente, dono de loja, deixa a chave dentro. Leva a Mazar e ele pegou dois carros. Carro que estava na frente. Francisco Magno, Davidson Rodrigues e Micielio Farias foram presos por roubar carros de pelo menos quatro concessionárias na cidade. Francisco ia com uma quarta pessoa ao local, fazia todo o estudo do local e agia depois de madrugada. Arrombava os cadeados e furtava os carros das lojas de veículos. Eles roubavam os carros para revender e, em alguns casos, até clonavam as placas dos veículos para mandar até Roraima. Ao todo, sete veículos foram furtados pelo trio e, até agora, a polícia recuperou cinco. Micielio é companheira de Davidson e ajudava os dois a furtarem os carros. E a polícia ainda investiga novos possíveis integrantes na quadrilha. Mas os furtos não aconteciam apenas em concessionárias. Seu Francisco anunciou o carro em um site na internet, mas não teve sorte. Eu botei a venda na OLX, ele me procurou, a gente marcou lá na Rua do Comércio, do Parque 10. Ele olhou o meu carro, pediu para ligar o carro e foi embora no carro. Micielio e Davidson vão responder por receptação qualificada, associação criminosa e adulteração de sinal. Já Francisco, foragido do Amapá, vai responder por associação criminosa. E hoje começa mais uma edição da Festa do Cupuaçu em Presidente Figueiredo. Mas a baixa produção do fruto por lá tem preocupado os agricultores. Seu Rujim tem uma plantação de cupuaçu de dois hectares. Segundo ele, a estiagem prejudicou a produção, que caiu 100% em relação ao ano passado. Não sei como esses cupuaçu aguentaram, né? Na verdade, foi muito triste. O verão rachou tudo, a maioria rachou. Aqui existem diversas variedades de cupuaçu. No ano passado, seu Rujim chegou a colher nesta mesma área cerca de 2 mil quilos de polpa. Este ano, com a forte estiagem que atingiu a região, os frutos que ainda existem no pé, de acordo com ele, podem chegar até 900 quilos de polpa. Este outro agricultor colhe todo o fruto com a família. A extração da polpa é artesanal. Daqui, ele vende nos comércios que produzem derivados de cupuaçu. Além de feiras e mercados de Presidente Figueiredo. Todos os dias a gente tira, na média, mais de 10 quilos da queda que houve. Mas foi tirado muito mais ainda, alcançado um número maior. Esta feirante conta que, mesmo com a baixa da produção, o valor da polpa do cupuaçu também acompanhou a queda. Na época veio mais caro, entendeu? Na época eu dividia de 10, hoje eu vendo de 8. Segundo o secretário de produção do município, com a queda da produção no período da estiagem, produtores sentiram no bolso. Pede cupuaçu que a gente via com 12, 20, às vezes até 30 frutos. Durante o período de estiagem, que é o período de frutificação do cupuaçu, nós percebemos 3, 4 frutas nessas plantas. Então, foi uma grande perca. Como a produção do cupuaçu ainda está baixa, produtores não estão exportando para Manaus como de costume. O jeito que tem é vender o que ainda resta em Figueiredo mesmo. E ontem, aproximadamente 40 mil fiéis celebraram o Corpus Christi aqui na capital. A missa foi na Praça do Congresso. Fé e devoção Superar obstáculos, vencer a limitação. Para Neuzimar, esse é um esforço que vale a pena. Todos os anos eu participo dessa celebração para mim, representando a minha família, a minha comunidade. E eu me sinto muito alegre de estar aqui presente hoje. A recompensa? Celebrar junto com esta multidão a Eucaristia, que quer dizer reconhecimento, ações de graça. É o momento em que todos os cristãos se reúnem para estar na presença do Senhor. Esse chamado, onde o corpo de Jesus está presente entre nós. Para os fiéis, participar da celebração foi como buscar a paz e encontrar a felicidade. Alegria, muita alegria. A festa de Corpus Christi é realizada 60 dias depois do domingo de Páscoa. E também em alusão à quinta-feira santa, em que Jesus Cristo instituiu o sacramento eucarístico. Esta é uma das datas mais importantes para a Igreja Católica. Os católicos se concentraram na Praça do Congresso e assistiram a missa campal presidida pelo arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani. Essa foi a ordem dada por Jesus. Com o tema Eucaristia, fonte de misericórdia, a festa de Corpus Christi, que significa Corpo de Cristo, trouxe esse ano aos fiéis uma mensagem de amor e afeto ao próximo. A primeira obra de misericórdia é dar pão a quem tem fome. Sem pão a gente não vive, sem comida a gente morre. Então, participar de Eucaristia deve nos comprometer a saciar quem tem fome. Misericórdia com o próximo e, por que não, também com o meio ambiente. Em tom de um protesto pacífico, Teresinha lembrou que o mundo que vivemos precisa ser preservado. Todos nós devemos cuidar do meio ambiente. E Deus, quando criou o mundo, deixou tudo perfeito para o ser humano. Mas, infelizmente, as pessoas não estão colaborando. Em mais um ato de fé, a festa de Corpus Christi terminou com uma procissão pelas principais ruas do centro até o Santuário Nossa Senhora de Fátima, na Praça 14. Segundo a PM, 40 mil católicos participaram da festa de Corpus Christi, que celebrou também a morte e ressurreição de Jesus Cristo. O ambo de Deus, também vacilada. São 10 horas e 9 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá.